Hello, galera! Vídeo novo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. E hoje eu vou falar pra vocês da minha experiência com o bercinho desmontável, né? O bercinho chiqueirinho, que é o famoso chiqueirinho aí que todo mundo conhece. Eu fiquei de gravar esse vídeo já há bastante tempo e hoje eu vim aqui falar pra vocês a minha experiência, né? E pra quem não sabe, eu não teve aqueles berços americanos, a gente sempre usou o chiqueirinho, aquele bercinho desmontável, tá? Eu vou deixar a foto dele aqui pra vocês saberem do que eu tô falando. E eu vim trazer pra vocês minha experiência, se valeu a pena, se eu me arrependi, enfim. Então, se você quer saber tudo sobre o berço desmontável, é só continuar assistindo o vídeo, tá bom? Não esquece de deixar o like se gostar, deixar nos comentários aqui sua opinião, deixar aqui também sugestões pra gravar vídeo, dúvidas, que eu vou estar tentando responder todo mundo, tá bom? Beijo, vamos lá pro vídeo. Bom, então vamos lá. Como eu falei pra vocês, o Theo não teve berço americano. Ele já foi direto pro bercinho chiqueirinho, da maternidade pro chiqueirinho dele, pro bercinho desmontável. Ano passado, quando eu engravidei, ele estava desempregada, a gente estava numa situação bem financeira, bem apertada mesmo. E o berço era uma das coisas que me preocupava muito, porque mãe de primeira viagem, né, a gente fica naquela ilusão de que o filho precisa de tanta coisa, e eu estava preocupada, e acabou que a minha prima deu pra gente o berço desmontável, o chiqueirinho. E eu fiquei tão feliz, tão feliz, porque na minha cabeça, tipo, ia dar certíssimo, porque a gente sai muito, a gente viaja muito, a gente visita muitos parentes, direto a gente, né, em algum lugar. E a ideia do berço desmontável era perfeita, porque além de servir, ser útil, né, aqui pra dentro de casa, eu poderia carregar ele pra qualquer lugar, porque afinal ele desmonta, ele fica bem pequenininho, e você consegue carregar no carro, pra qualquer lugar. Então pra onde eu fosse, eu iria levar o meu berço desmontável pro meu filho ter onde dormir. Só que veio a pandemia, gente. Veio a pandemia, até o nosso ano em outubro do ano passado, e aí os dois primeiros meses eu quis ficar em casa, porque ele não tinha tomado as vacinas, ainda todo aquele cuidado, né, e aí quando a gente realmente podia sair, eu tava me sentindo segura bem pra sair com ele, veio a pandemia, veio essa questão toda aí da quarentena, e nós não podemos mais sair de casa. Então aí que o cuidado dobrou, na verdade, a gente começou a sair mais agora, final do mês, aliás, final do ano, né, de setembro pra cá que a gente começou a sair. Então assim, o berço praticamente, a gente só usou ele aqui em casa, porque não fomos pra lugar nenhum. E a minha opinião com ele, gente, o berço, ele é muito, pelo menos esse que a gente ganhou, da minha prima, ele é da marca Voyag, eu acho que é isso, Voyage, Voyag, acho que é Voyag, Voyage é carro, né? Eu vou deixar o nome da marca aqui. E ele é muito fácil de montar, muito fácil de desmontar, e ele fica bem compactozinho pra você carregar pra onde você quiser. Quando eu cheguei na maternidade, meu esposo montou ele, a gente montou tudo no mesmo dia que eu cheguei na maternidade, coloquei ele lá no meu quarto, o berço, lá no cantinho bem do lado da minha cama ali, montamos o berço, e o Theo dormia ali, nas sonequinhas durante o dia, e à noite, naquelas dormidas de bebê, que todo mundo sabe, quem é mãe sabe, né, acordando a cada três horas, a cada duas horas pra mamar, e ele dormia. Então, assim, ele usou o berço quando ele era bem pequenininho, bem recém-nascido, porque depois, lá pros seis meses, sete meses, o berço que eu tenho, ele tem duas alturas, né, ele fica na altura de berço, e depois você pode tirar pra ficar bem baixo, na altura de chiqueirinho mesmo, pra criança ficar lá dentro. E o Theo, eu sempre deixei na altura de berço, porque ele usava pra dormir, era o berço dele, não era o chiqueirinho dele, era o berço dele. E acabou que, quando ele completou lá pelos seus seis, sete meses, ele já tava bem firme, já ficava em pé, ele aprendeu, gente, a sair do berço. Eu vou deixar um videozinho aqui rolando também pra vocês verem. Ele já saía do berço, ele saía do berço direto pra minha cama. E ele fazia isso com muita frequência, muita frequência. Então, ele acordava e saía do berço pra minha cama. E eu fiquei muito insegura com aquilo, eu falei, cara, é hora de tirar esse berço, abaixar a grade, porque é perigoso, né, já pensou se a noite ele acorda e ao invés de chorar, ele quer sair e ele sai pro lado errado e cai no chão. Então, eu ficava assim, paranoica, né, com isso. E eu acabei tentando a opção de abaixar o nível mais baixo, lá o segundo nível, que é o nível bem fundo. E o Theo não se adaptou de forma nenhuma, ficava muito ruim pra eu colocar ele no berço, pra tirar ele do berço, porque era muito fundo, eu não conseguia colocar e tirar ele do berço. Então, eu desisti do berço como berço. Eu tentei pôr ele como chiqueirinho. E pro Theo, também não funcionou a opção de chiqueirinho, porque ele não ficava dentro do chiqueirinho. O Theo é um bebê hiper, 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 hiperativo. Ele quer estar andando, ele quer estar se movimentando, ele quer estar descobrindo as coisas. Então, ele não ficava lá dentro de forma nenhuma. Ele tinha cercadinho em Flávio, ele não ficava dentro do cercadinho em Flávio. Ele tinha um cercadinho do chiqueirinho, ele não ficava dentro do cercadinho do chiqueirinho. Ele odiava ficar preso, sabe? Então, assim, acabou que a gente usou muito o berço, desmontava o chiqueirinho, até os seis meses do Theo. Ele dormia lá, fazia as sonequinhas lá, e aí, depois de seis meses, o berço não serviu pra mim. Não serviu como chiqueirinho, não servia como berço, e ficou ali aquele móvel no canto como decoração, porque o Theo já nem utilizava. Ele passou a dormir na minha cama comigo e o pai dele. E agora não. Agora, gente, quando completou oito meses, já estava bem difícil as sonecas, né? Todo mundo junto ali. Então, eu decidi colocar o colchão do berço dele no chão ao lado da minha cama. Então, hoje ele dorme no colchão, no chão ao lado da minha cama, e eu e o pai dele dormi na cama. Esse processo dele dormir no chão é só até a gente comprar a cama dele. Eu estou vendo direitinho se eu compro uma cama montessoriana, ou se eu compro já uma cama do tamanho maior. A gente está estudando essa questão. Então, por enquanto, ele está dormindo no colchãozinho no chão, ao lado da minha cama, e tem dado super certo. Melhorou demais a nossa vida pra dormir à noite. Mas, voltando às vantagens e desvantagens do berço desmontado. Gente, ele é compacto, ele é fácil de montar e desmontar, ocupa menos espaço do que o berço americano, é leve e você pode lavar, porque é tudo tecido. Então, é bem prático. Me serviu muito até os seis meses, até eu conseguir ficar lá, né? Mas as desvantagens. Depois dos seis meses, já não me servia mais, porque a altura era muito baixa. A segunda opção de altura era muito baixa, então era difícil pra colocar ele dormindo lá, porque eu praticamente tinha que entrar dentro do berço com ele. Então, ficava inviável, né? Usar a opção mais baixa pra dormir. Então, a gente tentou usar como chiqueirinho e também foi inviável, porque o meu bebê é imperativo. E acabou que ele ficou sem utilidade e eu não levei pra canto nenhum. Não sei falar pra vocês essa questão de carregar ele pros outros lugares, porque a gente não usou. Mas, se eu for ter um outro filho, eu compraria o berço desmontável de novo? Sim, eu acho que eu optaria pelo berço desmontável do que pelo berço americano. Por que, Daiane? Porque o Theo usou o berço até os seis meses, como eu falei pra vocês. e ocupou menos espaço. Eu consegui colocar dentro do meu quarto e ficou a harmonia de espaço ali. Ficou boa, ficou legal. Não ficou aquele berção. Ele é bem mais em conta do que um berço americano. Aqueles berços tradicionais de madeira. O berço desmontável, eu achei que ele é bem mais em conta. Você consegue comprar ele usado de segunda mão aí a R$100, R$150. Então, assim, compensa você comprar. E outra, me serviu, né? Me serviu demais, demais, demais. Eu não tenho a experiência do outro berço, mas, sem dúvida, se eu tiver um outro filho, provavelmente será o berço desmontável novamente. Porque eu achei que valeu muito a pena essa aquisição. Agora, se você está comprando o berço chiqueirinho pra servir de chiqueirinho pro seu bebê, gente, isso é muito relativo porque vai de bebê pra bebê. Com o Theo não funcionou, né? Não funcionou de forma alguma. Ele não ficava lá dentro. Eu colocava ele lá dentro, ele se agoniava, ele começava a chorar. E era bem mais difícil pra mim deixar ele lá dentro do que com ele na cadeirinha de vibretoca, sabe? Ele ficava super bem na cadeirinha assistindo desenho, ficava ali comigo interagindo. Agora, no chiqueirinho não rolou, não. Então, se a sua intenção é comprar somente pra chiqueirinho, aí eu não sei, tá? É um risco à parte que pode ser que o seu bebê não vá acostumar e você vai jogar dinheiro fora. Agora, se você tá comprando pra servir como berço também, tipo, deixar o berço americano no quarto dele, o chiqueirinho no seu quarto, até se você fazer esse trâmite, né, do seu quarto pro quarto do bebê, é uma ótima opção, sim. Eu recomendaria sim, com certeza, tá bom? Então, essa é a minha experiência com o berço desmontável. Eu espero ter conseguido passar pra vocês um pouco do que eu entendi, do que eu vivi com esse berço, pra que você possa tirar suas conclusões. Mas, é isso, gente. Recomendo sim, compraria novamente sim, pra servir como berço, tá? Não como chiqueirinho, não como cercadinho pro meu filho. Então, é isso. Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!